Você tem na memória ou na garagem de sua casa alguns dos modelos de carros das décadas de 50 até os anos 90? Para manter vivo o legado e a simbologia destes veículos, em cada época, Vida Bela mostra o trabalho realizado pelo Clube Automotivo V12, que conserva e preserva verdadeiras relíquias. O sonho de infância de Gilmar Mendes se tornou realidade. A paixão por carros deu fruto à preservação de veículos que atualmente estão expostos para gerações de pais e filhos. Aqui em Brasília, o projeto Fruto da Prática do Antigo Mobilismo busca manter vivo no coração da população a história dos carros. Essa história começou há mais de 20 anos, com a paixão mesmo por automóvel. Nós somos de um grupo econômico que é da área de compra e venda de automóvel e isso tem mais de 30 anos. E nesse intervalo, há 20 anos atrás, nós começamos. Começamos até com esse carro aqui, que foi o primeiro carro original que nós adquirimos e resolvemos ficar com ele. E nesses anos, aí, passaram vários carros. E aí, começou com um carro, depois o outro. E aí, tinha aqueles amigos que tinham os carros, assim, que estavam bem danificados, que já não tinham mais aquele valor. E cedeu para a gente, assim, às vezes, valores simbólicos, né? E aí, nós fomos restaurando aos poucos, nos intervalos da oficina. Em um determinado momento, nós conseguimos separar uma equipe e montar como se fosse uma linha de produção. Então, nessa linha de produção, nós fazíamos de 13 a 14 carros por ano, porque era como se fosse uma linha de montagem mesmo. Um estava trabalhando em funilaria, outro pintura, outro mecânica. E os projetos iam acontecendo. Nos mínimos detalhes e com a ativação dos cinco sentidos, o local busca levar aos visitantes uma viagem no tempo. Por isso, a exposição, realizada pelo casal Gilmar Mendes e Regiane Farias, recorda o estilo de vida, as cores e, sobretudo, a originalidade de cada época. O projeto do design foi feito por mim, juntamente com o Gilmar e com outras pessoas, é claro, né? Existe a parceria sempre de todo mundo, né? E foi um grande prazer para mim desenvolver esse projeto. Eu sou designer de interiores e fiz exatamente para esse projeto. Então, para mim, foi um desafio, um grande desafio. A gente fala que ele entra na veia, né? E aí o sangue se torna enferrujado. Aqui não é só simplesmente uma visitação de um carro. Aqui a gente está contando uma história, tem peças antigas. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.